Fala rapaziada, estamos aqui com o João, em vez em vamos ao Fórum Amado, é isso. Os pessoal daqui ao JPG, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no Barreiro e vamos lá, vamos ver se conseguimos apanhar o comboio. Estamos aí para a Coina, para a estação, para irmos para o Fórum Amado, é isso. Vamos ensinar uma maneira de não apanhar o autocar com os japés. Vamos ver, vamos ver. Estamos aqui, o comboio tem lugar de baixo e lugar de cima, é isso, bora lá, bora lá. Rapaziada, estamos aqui, em vez de apanharmos um bando, vamos a pé. Vou-vos mostrar o Fórum, não dá para ver daqui, calma aí. O Fórum é aquela coisa azul ali, e o João quer ir a pé, não dá para ir. Temos aqui autostradas e tudo, mas pronto, vamos passar por uma pontezinha, quando estivermos lá mais a meio de perto já volto. Calma aí, já volto com vocês. Estamos aqui com o João Sousse, e é isso rapaziada, bora lá. Eu cansei, eu cansei, eu cansei, até lutei por ti, mas eu não sei. Eu cansei, baby, já não dá para ir. Pô, acho que foi desmaiar, mano. Estou a gostar. Rapaziada, estamos aqui, ali aos Fórum, estamos ainda bem bons. Vamos lá ver como é que chegamos lá. Estamos aqui rapaziada, aqui no meio do nada. Estamos a chegar já, e é isso. Olha o cobra! É, aqui em frente, só volta mais uma estrada, e estamos aqui, adeus. Olha a ponto perigosa voa da Nice, que não é perigo. É isso. É isso aí, ó. O João quer confirmar esta parte aqui, porque tem essa boia muito finante. O que está?" Esta a pobra. Ah é aquela pontezinha, estou ligado... Ai 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 ai, Me peraço né! Meu Deus, ir mais boca na água. O meu deus, eu nem mando me dar conta. E é isso rapaziada estamos a chegar Saímos dali rapaziada estamos aqui Bora bora Agora o João aqui que está comigo agora Vamos entrar já aqui por baixo A ver depois nós não nos esquecemos quando é que nós entrámos E é isso Tés o meuzinho básico Estamos aqui bora lá Vamos chegar aqui a forma ao lado Mano já já é de segura Pode me dar um quebra-cabeças mano E é isso Olha este aí Aqui é a Fnac é já aqui E a Gucci também aqui ou não é? É eu confio que aqui é Gucci Aqui não há Gucci Zé Isso tudo que mano Naruto isto aqui também é para ti Ó Não viemos aqui mano Mas já estou a ver que aqui tem um baile dos cenas Tenho o capacete do espadamento que eu queria Olha aí Que carrada de coisas que tem aqui do poço Mano o gajo tem que ficar O Naruto tem que ficar na próxima vez Na moral Ó olha aí os cenas que mais gostam da boia Tem os baile dos cenas aqui mano Olha aí Ai olha aí Isto é mano não é que fixe boi Caras não vêm uns para este lado Ah já estou a ver que vai ter um baile dos cenas Isto aí já estão a ver Tem cada símbolo de cada escola mano Da Harry Potter? Ya Deixa ver aqui Tem tapete mano Tem a luva Tem a luva Aqui Aqui Ó tem a lanterna aqui Ya Aqui 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 tem cenas que eu não podia ver Game of Thrones Ah não gosto de Game of Thrones Tem aqui Tem aqui Tem aqui um tapetezinho Tapetezinho Tem que gostar É Olha pocos Estava a procura mano Isto não é pocos Isto aqui é o que supostamente? Isto é uma figurinha É como isto aqui olha Olha aqui mano Cargos Olha as vassouras Olha cuanto esse vann Uma suporte para a varinha. Eu tenho mais cenas aí, os cedritos também. De longe pensei que tinha mais coisas, para ser sincero. Vou pôr a varinha, que se dá uma cena dessas aqui. Mano, e se vem com a varinha? Mas eu tenho a varinha lá em casa já. Olha aí. Estes aqui são bem grandes. Ou é aqueles... Não sei. Um, mano. Já aqui já está dentro e tal. Rapaziada, vamos ir agora a Foot Lake. Estou aqui com o Joãozinho, está ligado? Aqui é grande demais, já não lembrava como é que era aqui dentro. Foot Lake, ó. Mano, a vela da Xiaomi, mano. Eu gosto de levar a Xiaomi, mano. E aí. Espera aí que não dá para ligar ela, mano. 229, mano. Esqueci-se, mano. Oh, mano. Ah, agora sim, mano. Tudo cá está... Alô! Tudo cá está na ela, ela bateu... Bora. Ah, primeiro vez que eu vejo ela... Ah, é branca, mano. É branca, eu acho, mano. Branco, já é branco. Já só tens a branca, mano. Aqui só está... Ah, não, mas se querias vamos pedir aquela preta. É branquinha. Vamos ver se a vez é branquinha. Hum, não. Pode. Não vê? Não, não, não. Não, não. Já vou cortar essa parte aqui para ninguém saber, tá ligado? Não digas o que é que vais fazer. Não, não. É branca. É branca. Não, não. Não, não. É branca. Não é branca. É branca. É branca. Aqui em cima é a zona de restauração E é isso Sucker Bloom E é isso Mas vai dar uma decisão profissional de hoje Pessoal estamos aqui na Tazeiras Está aqui este gay a bancar-se Nós vamos dar uma voltinha Peraí Peraí cá Que é bem Aqui tem um T-rex Para sentir nem Lisboa tem um Tem um deste bocadinho Oh não é esta que queres ver onde é que há aqueles carros Hot Wheels Que era fixe. Aqui tem um T-rex bonito mano Lembras-te do Coisa, um T-Norossauro Oh aqui É isto nós andámos a procura cara Vocês vais a ver o que é que está aqui Lá na praça do Barreiro mano Tipo a minha mãe vê-te Quatro, seis disparos Vê-te quase quarenta pavos mano Só no mano mano Mano, 300 mil carros é tudo o mesmo carro mano Tudo o mesmo BM, faz sentido Olha esta Bugatti linda Oh este aqui também está mano Este é Marciélago aqui Olha este Renault Turbo Não, não, não mostra ai Este Renault Turbo mano Este aqui é o que é um Mustangzinho Ou se eu estou a ver mal É um Mustangzinho mesmo Que bonito Olha a Murray Isto é a capa de visibilidade Isto é tipo um cam de assim Oh mano, e se tu passares esta cena no Tómalo Porque és meio invisível. Olha o livro. Olha o livro é fixe, mano. Carlos, segura-te. Tá bem, tá tranquilo. Tês a foda-se? Tês a foda-se. Olha! Passeada, nós vamos agora na Lacoste. Vou ficar aqui à espera que o gás vá ali a azar. Vou ficar aqui à espera cá fora. E é isso. Vocês viram o casaco da Lacoste simples em 300 euros. É isso. Não me esquece, esquece, esquece. Ao cabo, já não vai embora. Vamos voltar para trás. Eu vou deixar ele ali. Estamos aqui na Decathlon. Uma cena bem grande. E é isso. Especial, mano. Olha aí. Este gás é muito chato, meu. Olha aí um camarrozinho, mano. É do novo, mano. Tem! É o novozinho, mano. Já bateu. Já bateu. Olha a cara do bicho. Estamos aqui. Estamos querido para ali. Estamos ali com este rei. Estamos aqui. Vamos agora neste mato aqui. Se eu ir, é isso. Estava passeada. Estamos naquela pontezinha outra vez. Ai, caracias. O turco é passar aqui. Caracias. Nós vamos embora, João. Estamos aqui na pontezinha. Estamos a voltar ali para a estação. E é isso. Estamos aqui. Vamos puxar um camarrozinho normal. Vamos puxar uma ferraria só que não dá para gravar. E é isso. locale. Linz. Estamos aqui na estação na Espera do Bus, é isso. Olá pessoal, chegamos aqui, chegamos agora do autocarro, vamos dizer que a gente não se cala e é isso. Olá rapaziada, já cheguei cá, agora vou lançar aquela brava e é isso, fiquem bem, se foi ouvido, espero que tenham gostado, e é isso. Olá rapaziada, estamos aqui com o João, estamos indo lá no Rio Sul Shopping, vamos lá, é a primeira vez que eu vou lá, não sei se é a primeira vez onde ele não, mas é isso rapaziada, bora lá. Chegamos pessoal, estamos aqui, é isso. Tá, quem é que temos aí, tá porra. Tá, time em dia, Mr. Bloom. Acho que não tens aqui um stand aqui dentro, mano. Ok? Acho que não tens aqui um stand de cámos aqui dentro. Ok, ok, cenas interessantes aqui. A porta-me parece ser bem grande até, antes é multibank aqui dentro. Centro Show, ok? Tem cena de miroca. Sportzone ao lado, cena de comida. Sportzone. Tá, a porta-me parece ser grande pra cacete. Não, não. Hum, estupendo. Temos aqui na zona das cadeiras. Não, não é a minha. A minha não há aqui. Tentamos aqui mais jogos. Porta-me um bocadinho. Fones pra Playstation. Volantezinho, sem pau. Mas tem que ser bem fechado. Eu imagino que já estou aqui fechado. Já da Xbox. A Xbox ali também. O Volante Mini, pelo que parece. Pra crianças. Já. O que? Coisas também. O Harry Potter Mini. Da Harry Potter Da Harry Potter Um aqui mais Canetazinhas Olha aí a silêncio da Harry Potter Aquela mala que nós vimos É isso Vão nas Pops 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 Não sei, tá rapaziada esse foi o videozinho Foi bem curto nós estamos Não muito vontade de estar a gravar Ainda nada Já viemos aqui já estamos indo embora foi bem curtinho e é isso Já tenham gostado o vídeo deve ter ficado curto Mas tentámos gravar alguma cena É isso